Queridos, eu vou saúdo com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal do irmão José Ivan Tocha. Se inscreva, compartilhe e seja abençoado. A Bíblia nos diz do Evangelho do João, capítulo 14, versículo 6. Diz-lhe Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Quer ter salvação? Quer ser salvo? Tem que ir por Jesus. Esta é a palavra desta noite, esta é a palavra deste dia, esta é a palavra desta tarde. Ao ouvir esta palavra abençoada, entregue a sua vida para Ele. Se você já entregou, então permaneça firme para que possamos nos encontrar com o Senhor. Que Deus te fortifique, que Deus te abençoe, que Deus te domine, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Lembre-se, estou orando por você e você orando por mim e a vitória é do povo de Deus. E se você acreditar, diga amém, deixe a sua mensagem. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. O Glória!